Assunto ótimo, né, que movimenta paixões, mas a verdade, de forma nua e crua, é que a esquerda sempre defendeu o que de fato não são os valores que os cristãos defendem. Quando a gente fala de família, a gente está falando de família, unidade familiar, como sendo uma das coisas mais preciosas para a gente conseguir evoluir a nossa sociedade. Mas o PT tem pautas que destroem a família, o PT defende o uso das drogas, o PT defende o aborto, que é uma coisa mais grotesca do que você ceifar a vida de uma pessoa que está chegando dentro do ventre da mãe, então tem coisas que não tem como mais se misturar. A esquerda agora vem falar de acenos aos cristãos, não tem como misturar. Não tem como misturar. E tem outras pautas que são derivadas. Por exemplo, morador de rua. Nós vimos agora, esses dias, um morador de rua sendo morto por outro morador de rua. Saiu nos nossos jornais aqui da capital mineira, mas há quem fique defendendo que as pessoas devem viver na rua. Eu defendo que ninguém viva na rua. O que precisamos, na verdade, é de encaminhar essas pessoas que hoje vivem em uma situação social deplorável para os abrigos, para os albergues, para tratamento psicoquímico que se for necessário, porque elas não têm condições sequer de lidar com suas vidas, não conseguem se livrar das drogas. Mas aí, quando a gente traz essas pautas conservadoras, não, vem a esquerda aqui rechaçar de toda forma. Por quê? Porque ela quer a miséria, ela quer o cara na rua, ela quer o cara que usa drogas, ela quer as pessoas que destroem a unidade familiar. depois, o problema vira um problema da sociedade, o problema acaba se tornando um problema de razão, mas é porque você, em vez de pegar a causa, você sempre tem o efeito, mas quando a gente entra para falar de remediar os grandes efeitos que já criaram na coletividade, na nossa cidade, são contra tudo. São contra tudo. Quem que quer, de fato, um morador de rua na porta da sua casa? Quem quer um morador de rua sofrendo ao relento e não de direcionar ele para uma política social que inclua, não só ele ter um teto, mas, principalmente, que ele tenha a dignidade restabelecida pelo trabalho? O trabalho dignifica o homem. A melhor porta de saída do programa social é emprego e renda, a pessoa voltar a ter autonomia, voltar a ter satisfação de conseguir se sustentar, mas o que a esquerda fala? É o Estado suportando essas pessoas o tempo inteiro. É o assistencialismo puro. É muito mais fácil, inclusive, né, esquerda, dar votos e, na hora da eleição, quando a eleição vai chegando, igual a gente está agora, começam os acenos da esquerda ao público cristão, os acenos da esquerda para falar que são bonzinhos e caridosos, mas estão lá lutando para a pessoa viver na rua. Estão lutando para o cara continuar debaixo do viaduto. Isso é que é um absurdo. Essa é a verdadeira face da esquerda, que agora não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não. A gente está vindo para um período eleitoral e a população sabe quem realmente quer trazer soluções e quem, na verdade, quer preservar as pessoas na miséria.